O que é o curso básico de teologia? Querido aluno, você que está fazendo o curso básico de teologia, curso básico que contempla a vida cristã, o objetivo desse curso é trabalhar justamente a vida sua, que é um candidato ao Santo Ministério, a fazer a obra do Senhor, você que tem já uma chama, uma chama quem sabe por missões, um amor e uma paixão pelas almas. E hoje nós estaremos tratando de um assunto, na nossa disciplina, um dos assuntos que fazem com que seja estreitado o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus. A disciplina de hoje, ela nos traz como tema a adoração cristã. Estaremos estudando acerca da adoração. E no nosso capítulo primeiro, ele nos fala, Adoração, uma joia espiritual. Nesta lição, você estudará o significado da adoração, qualidades interiores e exteriores. Esta lição vai ajudá-lo a definir as diversas qualidades interiores necessárias para uma eficaz adoração cristã. e descrever quais as diferentes maneiras de adorar a Deus. Adoração, querido. Nós podemos nos reunir e darmos as mãos e começarmos a cantar louvores aos céus. Nós podemos dobrar nossos joelhos, levantarmos a voz, pedirmos ao Senhor que precisamos, ou dar agradecimento. Todavia, a adoração, ela fala de algo mais estreito. Ela fala de uma proximidade, de um penetrar realmente no santuário de Deus. É quando o homem, quando a mulher, ele se prostra realmente em uma total contrição. E que a proximidade parece que de Deus e ele se tornou estreita como antes, até então ele não tinha experimentado. A adoração, ela tem um significado para a vida daquele que assim o faz. Não é simplesmente um cantar, não é simplesmente um levantar as mãos, porque se foi dito para se levantar, ainda que não haja nenhum mal nisso. Mas a adoração vai mais do que uma mera expressão física. É um total quebrantamento ao Senhor. Nós vamos olhar, queridos. A palavra de Deus, ela nos diz, lá no livro de João, capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Vejam bem, a palavra de Deus nos fala, que há adoradores que são verdadeiros. Ora, se diz que há adoração verdadeira, existe uma adoração que não é sincera. Mas nós estamos aqui falando da adoração verdadeira. Qual é a adoração que nos leva ao Pai? É aquela adoração do Espírito. É o mais do que eu cantar. É o mais do que eu falar. É o mais do que eu se prostar. É quando o Espírito humano, ele anda em sintonia com o Espírito de Deus. Algo que não é difícil de ser alcançado. Até porque a palavra de Deus diz, que o próprio Pai está procurando adoradores, que assim o façam. Agora nós precisamos ver, queridos, que existem algumas características, daquele que é tido como verdadeiro adorador. Primeira coisa, é uma pessoa humilde. Na verdadeira adoração, nós reconhecemos que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Senhor. Se formos olhá-la no Apocalipse, a Bíblia diz que os anciãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa, eles pegam as suas coroas, eles as depositam aos pés do Cordeiro, reconhecendo que Ele é soberano. Não importa o grau de elevação daqueles anciãos. E a palavra nos mostra que há nobreza neles, em virtude de terem coroas. Mas aquilo que lhes representa toda a sua glória, eles depositam aos pés de Jesus. A pessoa que chega para uma verdadeira adoração, é aquela que chega reconhecendo, Senhor, está aqui, não importa onde, não importa como, eu estou disposto a me prostar aos teus pés. Então, aquele que adora, ele tem um coração totalmente quebrantado, ele tem um coração totalmente devotado ao Senhor, em total contrição e em total humildade. O seu coração extravasa amor. Ninguém, querido, aluno, vai adorar somente porque ele foi dito que deveria adorar. A pessoa que adora, o verdadeiro adorador, é porque o seu coração está transbordando, está borbulhando de amor pelo seu Senhor. Como é que um adorador chega, ele chega prostado e diz, Senhor, está aqui, Senhor Deus. Amém. Amém.